Gente, nós que trabalhamos com confeitaria, a gente tem que aproveitar as datas comemorativas do nosso ano, que são os picos sazonais do período de vendas dentro da confeitaria. Como que ocorre? Eu trabalho com bolos decorados, mas no período da Páscoa você se dedica com o cardápio voltado para a Páscoa. Além dos bolos decorados no tema de Páscoa, mês-versário, um aninho que as mamães procuram dentro desse período, a gente inclui o cardápio de Páscoa. Com isso você consegue uma lucratividade melhor. E aí como que acontece isso? Também no período do dia das mães, período do dia dos pais, Natal, dia dos namorados, tudo isso a gente tem que lançar cardápios, é apropriado para essa data. E isso tem que ser feito com antecipação, tá? Eu tenho que fazer pelo menos um mês antes dessa data, a gente está programando o meu cardápio. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, eu posso lançar promoções para as primeiras vendas, para os primeiros fechamentos, eu posso dar descontos ou eu posso dar alguma vantagem para o meu cliente que fechar primeiro, ou pagamento antecipado, com isso você faz um caixa de reserva para que você possa se preparar com material para comprar aquele processo de produção, né? O material realmente para você produzir os itens, os primeiros itens. Então é preciso que você faça um mostruário no que você vai apresentar, tá? Porque o seu cliente gosta de ver com os olhos, né? Ver realmente o que ele vai comprar. Por exemplo, no dia das mães você vai fazer sextas de café da manhã, Então, investe numa primeira cesta, faz um mostruário e divulga com antecedência isso. Lança uma promoção, divulga amplamente nos stories, no feed e manda no direct para os seus clientes e isso te ajuda a vender o ano todo, tá? Além de você ter os seus clientes fixos daquela data, você vai conseguir vender para outros clientes que provavelmente compram naquela data e podem voltar a comprar no dia de um aniversário, no dia de uma festa, ele vai lembrar de você, não só na data comemorativa, tá? Então, se você quer vender mais na confeitaria, investe nas datas comemorativas.